Cada dia na escola, é um dia diferente A cada dia que passa, vais conhecendo mais gente Cada um com o seu estilo, e a sua forma de ser Quantos mais com os amigos, mais amigos vais ter Uns são mais animados, outros são mais calados Há os estudiosos e os mais preguiçosos Há quem gosta de coisas que são mais poliçadas Outros são mais secados, há coisas mais bizarras Tanto é saber que cada um é diferente Respeitar as diferenças é, és que isto é inteligente Fazer troço de alguém, é má educação Violência verbal, é perder a razão Cada dia na escola, é um dia diferente A cada dia que passa, vais conhecendo mais gente Cada um com o seu estilo, e a sua forma de ser Quanto mais fás amigo, mais amigos vais ter Bater ou perseguir, chama-se cobardia Se te quer decidir, aparece outro dia Entretanto é saber que cada um é diferente Respeitar as diferenças é, és que isto é inteligente Fazer troço de alguém, é má educação Violência verbal, é perder a razão Sou o bully, vai sou o bully Bora o bully, bora o bully Bully? Não! Bully não, estou de bully Não, 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 não Não faça o bully, não faça o bully Todos contra o bully, todos contra o bully Bully? Não! Bully não, todos bully Não, bully não Abaixo o bully, abaixo o bully Fora o bully, fora o bully Bully? Não! Bully não, todos bully Não, bully não Bully não, bully não Bully não, bully não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juntos se uma nos corpo Tudo melhor Às vezes podes te sentir tão só Sem ninguém a quem Um abraço pra dar Oh, 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 oh Mas tudo pode um dia ser melhor Se alguém te mostrar Que deu o meu olhar Porque às vezes Um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal Que não estamos sós Olha bem para quem Te quer dar a mão Será como um novo irmão Conta comigo